As tipo gasosa Você vai entender porque eu estou aqui assim A dica do outro entrou na minha cabeça Entrou na minha cabeça e essa dica foi muito Estúpida e engraçada Boa, má, foi tudo ao mesmo tempo Vemos que estou aqui, mas já você sabe como é Every Action Time Vem, eu posso estar aqui Como é que é Pippo e Ode Menacá? Sabes como é que é Ode Menacá? Sabes como é que é Ode Menacá? Mas já, como é que é Pippo? Fonex toda das vossas de Ode Menacá? Sabes como é que é, mano? Nossas férias acabaram, voltamos aqui para a Holanda POM! Voltamos para a Holanda mesmo, voltamos para a Holanda Nossas férias acabaram em Portugal Não sei porque é que estou repetindo as coisas duas vezes Não sei porque é que estou falando tão rápido Calma aí, relaxa Melhor Como eu estava a dizer As nossas férias, as minhas férias aliás, acabaram Quando eu estava em Portugal, bateu o bué Vi a minha família, riu, bué Fiz de tudo o que um gajo queria fazer Maia Pippo, voltamos numa cena que eu gosto muito de fazer Oh, obrigado Herman, Herman, Herman Eu não sei se estou pronunciar bem o teu nome Maia, obrigado aí pela tua mensagem, pela tua paciência Que nos pediste para fazer essa reação do teu novo som Que já está no Youtube Eu sei que muita gente ainda não ouviu, tá? Vamos ouvir, vamos ouvir também, juntos Juntos Mas calma aí, calma, calma, calma Pessoal, 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 pessoal Não se esqueça de subscrever, deixar like e partilhar o vídeo Sabe como é que é, né? E o resto vocês já sabem, eu não preciso falar mais nada O resto vocês já sabem como é Let's go, let's go, let's do this Let's do this, boy Let's do this Boom Let's do this Let's Tem que parar com isso Tem que parar com isso Acho que é isso muito tarde da lugar Mas let's go, boys Sabes A parte bem engraçada nesse, nesse teu vídeo O tema da música, Instagram Let's do this Let's do this A Felizio tá na casa A Felizio tá na casa A Felizio tá na casa Nice, 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 nice Kamekameha Kamekameha As novinha só faz vídeo Para o Instagram Kamekameha 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 A cena do Goku Dragon Ball Z Que eu não sabe o que é Dragon Ball Z Dragon Ball Super Ou Dragon Ball Super Nesse caso É Não é desse mundo Mas já Eu gostei Eu gostei do Kamekameha Eu gostei, eu gostei Let's go As novinhas só fazem vídeo Para o Instagram Para o Instagram Para o Instagram Rebola essa bunda gostosa Mostra-me um fogosa Xé, estás na moda Tem gás tipo gasosa Xé, estás na moda Tem gás tipo gasosa É engraçado essa dica Eu não entendi Mas a forma como ele falou É bem engraçado Bate no grave Bate no grave Bate no grave Rebola novinha Hum Uma coma Ele gosta muito Ele gosta muito das novinhas Tens de ter cuidado Se és maior de idade E estás pegando o vício Em baixo de 18 É pá Pode ser preso Cuidado jovem Cuidado Cuidado É só um aviso Calma aí Eu não sou dama Mas vou fazer um vídeo Para o Instagram Eu sei Mais uma coisa Tipo O beat Oh, o beat O beat me faz lembrar O Brasil, cara Estamos aí O beat faz Mas só que faltava aquela voz mesmo Com essa voz Esse beat mesmo estava a matar Estava a arrebentar Estava a estragar Mas o beat em si também está bom Está bom, está bom Kame, kame, ha Kame, kame, ha As novinhas só fazem vídeo Para o Instagram Kame, kame, ha Kame, kame, ha As novinhas só fazem vídeo Para o Instagram Para o Instagram Mais uma coisa Possa, sim senhora Boa vida que vocês estão, né Sim senhora Tipo, son, go, cool Let's go, boy Let's go Dragon Ball Super Aight Música Eu sou o Mikesemini, eu sou o Mikesemini, eu sou o Mikesemini Uma copa é essa aqui mano, essa aqui é uma copa Água Muito bom, né? Água As galvinhas só faz vídeo Para o Instagram Para o Instagram Grande vídeo Para o Instagram Quando eu ouvi essa música eu fiquei tipo Ok, é fixe Mas essa aqui é a minha segunda vez E passa a ser o Togo está mais ainda Não sei porque Isso é bastante Estou a gostar mais ainda Talvez porque é do beat O beat é um beat feliz Um beat que te mete a mexer Estás a ver? Isso sempre é importante Que fazes uma música que o beat Não é um beat pesado, é um beat leve Um beat tranquilo Um beat que tu sabes que a tua gente vai se rebolar Estás a ver? Isso é importante E eu acho que o beat mesmo está brutal Mas só falta mesmo aquele tópico Aquele tchu 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 Com essa voz Espetacular Para arrebentar mesmo a casa toda Era mesmo a casa e ia arrebentar mesmo Ia arrebentar a casa As letras Sim, tinha umas dicas aí que não entendi muito Tinha outras dicas que eu entendi 0 a 10 Ou dava um 7 Ou dava um 7 Ou dava um 7 Por causa das mulheres Se não tivesse muitas mulheres meio nuas Tipo eu não tenho nada contra isso Eu não tenho nada contra isso Mas você sabe Vocês também tem um vídeo no youtube Que muita gente vai ver Mas também para ser sincero Nós não podemos agradar toda a gente Não podemos e não conseguimos Mas nós conseguimos agradar metade da população Já é muito bom Agora nós conseguimos agradar a população inteira God damn My friend Money no problem Money no problem Confia Money no problem Oh my god Uau Mas já Armani você sabe como é que é Qualquer cena Podes mandar mais vídeos Mais vídeos E um gajo faz a reaction Isso também é para vocês lá em casa Se vocês querem que De bom meu também Façam Uma reaction De um vídeo Uma música Que vocês gostaram bem Manda People Sabes como é que é de hoje Sabes como é de only one the big one Não se esqueça de subscrever Deixar o rosto Like Like Muito importante Partilhar Como se diz em holandês Doe Só mais uma coisa Para quem quer ver a música CMRS O link da música Vai estar nesse vídeo Em baixo Na descrição Na descrição Na descrição Então é assim Se gostar da música Quer deixar um like Ou quiser compartilhar a música O link da na descrição Aqui em baixo Aqui em baixo Aqui em baixo Aqui em baixo Não aqui em baixo Mas sim Ta em baixo desse vídeo Então pessoal Espero que você tenha gostado Tchau 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 Tchau